O ano é 2035, e o mundo mudou. Em menos de quatro anos, atletas biônicos se tornaram sensação mundial. E eu nasci predestinada a ser uma campeã. Mas aí justamente quando a minha carreira estava decolando, a revolução biônica aconteceu. Quem é que vai querer ver um atleta saltar sete, oito metros quando um biólico consegue saltar o dobro disso fácil? Maria, esse é o Heitor. Heitor, Maria. Ele é muito seu fã, viu? Prótese pirata. Eles criaram um grupo de apoio aos atletas comuns. É por isso que o movimento não pode parar. Eu quero ir para o jogo. Cortar um braço e uma perna para colocar uma prótese biônica no lugar é... É uma loucura isso. A gente vai mudar o mundo, Maria. E sem contar que é ilegal, né? Não tem espaço para mim nessa família. Eu não consigo existir perto de vocês. Sai daí, porra! Toda vitória demanda sacrifício. Se bem que se você fosse biônica, eu tenho certeza que seria a número um. Essa merda toda está só começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.